Tira a zaga de todo jeito. Para quem vem a equipe do Porto, faz um cruzamento na área, o chute, defendeu! Bola volta para a equipe do centro, Samuel tenta progredir, mas o Wendell Nery chega, agora fica naquele morde-morde ali de calcanhares, a bola fica para o Porto, Adão tenta fazer o passe, eita! Abre na direita, faz o cruzamento, a bola vai passando por toda a área, volta com o Wendell Nery, que faz o cruzamento, tira a zaga! Toca no meio para João Vito, a ultrapassagem aqui na esquerda do Wendell Nery, brecou, levou para o meio, bateu de fora, segura! Jefferson faz o giro mais atrás, Wagner Rosa, tá subindo aqui na esquerda do Wendell Nery, a bola chegou para ele, preparou o cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça, vai sobrando! Tá sangrando lá, e vem descendo o retro, Silas mandou para o meio da área, chega rasgando o Nery, fez dançar o cruzamento, Eduardo Melo para trás, Joelson dentro da grande área, o Wendell Nery chega rasgando tudo, manda para frente, vai disputar por ali o Everton Bala, Eliusser, já chega Marlon, recupera a bola, o Wendell Nery, tranquiliza, espera a ultrapassagem, a bola é para o Nen, Silas vai levando para a linha de fundo, saiu bem da marcação do Eduardo, limpou, chega na cobertura o Wendell Nery, Marlon, já manda para frente, tentou dominar o Bala, recupera Mataus, bota para o alto, o Wendell Nery ganha, recupera o ataque! O Wendell Nery fez o giro, lançamento aqui! Acabalha a ligação direta, mas de novo o Wendell Nery interceptando, agora vem agora com o Everton, Everton toca com o Wendell Nery, mas acaba sobrando, volta para a equipe do Porto, vem com o Ikson, Ikson faz o passe, toca para o Adão, Adão vira todo aqui com o Everton, Everton colocou o pé direito, chutou fraco, a bola volta, Ikson faz o cruzamento! Vem com o Wendell Nery, o Wendell Nery vai progredindo, pelo lado esquerdo, agora sai jogando, vai pelo lado esquerdo com o Wendell Nery, vai progredindo, vai subindo, vai chegando a marcação, consegue se desvencilhar da marcação, faz o passe, o passe é um pouco longo! A equipe do Porto novamente, subindo pelo lado esquerdo com o Wendell Nery, o Wendell Nery vai progredindo, faz o passe, achou! Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL